Tem algum tipo de mágica na fotografia de preto e branco que eu não consigo explicar. Fala galera do Jornada da Foto, aqui quem fala é Felipe Calil e eu sou o criador do projeto Jornada da Foto.com.br e lá tem muita informação gratuita e valiosa para fotógrafos de todos os níveis. Então depois desse vídeo não esquece, entra lá no site e comece a aprender mais ainda hoje. A beleza atemporal das fotos, a emoção que elas trazem, os diferentes contrastes e iluminação que ganham vida. Por muito tempo a fotografia em filme preto e branco foi o único meio disponível para registrar imagens. Mas será que elas ainda conseguem competir com as cores de hoje em dia? A fotografia em preto e branco é a arte de usar diferentes tons de cinza. que vão do branco ao preto absoluto, para criar imagens muito atraentes. E esse gênero tem uma história muito longa, tão longa quanto a própria fotografia. Quando os fotógrafos capturaram a primeira imagem colorida permanente em 1861, as fotos em preto e branco já existiam há 35 anos. Então como é que a gente faz essa fotografia em preto e branco? Uma boa foto em preto e branco também é apenas uma boa foto, só isso. Tu não vai ser capaz de resgatar uma imagem ruim colocando um filtro nela, não tem como fazer isso. E existem sete elementos essenciais de fotografias em preto e branco de alto nível, que tu vai ver em seguida. Mas primeiro, a coisa mais importante é se lembrar. Tu precisa ter um motivo para fotografar em preto e branco, porque nem todo assunto funciona bem nesse tipo de fotografia. Então sempre te pergunta, por que que tu está eliminando a cor dessa foto que tu está fazendo? O que que torna tão importante filmar esse assunto dessa maneira? E fotos em preto e branco, elas podem ter uma ótima aparência, mas nem sempre. Tu precisa saber com antecedência por que que tu está tirando essa foto em preto e branco, em vez de colorido. E se tu não consegue identificar um bom motivo, talvez a tua foto não seja ideal nesse tipo de fotografia. Então por que fazer foto em preto e branco? As cores, elas são ótimas, mas elas podem distrair as tuas fotos. A magia da fotografia em preto e branco é que ela não tem aquelas cores que distraem e permite que tu veja o contraste e os padrões que tu pode ter te passado, não ter visto numa foto colorida. E além de distrair, muitas vezes as cores podem não estar legais na foto que tu tirou. Mas se a composição e o objeto estão bons na foto, tu pode tentar salvar ela convertendo para preto e branco. E o segundo motivo é para trazer emoção. Quando tu olha uma foto preto e branco, pode pensar que ela é atemporal. Ou seja, essa foto pode ter sido tirada hoje ou há 50 anos atrás. E além disso, fotos em preto e branco podem fazer tu sentir muitas emoções diferentes, que uma foto colorida não pode. Então vamos lá, os 7 elementos das melhores fotos preto e branco. Quando a gente fotografa uma foto preto e branco, tu precisa transmitir a essência do teu assunto, incluindo as cores e outras características. E apenas pelo meio desses tons claros e escuros, essa mescla, as melhores fotos em preto e branco conseguem isso ao aperfeiçoar esses 7 elementos que eu vou falar agora. Uma das primeiras coisas para se lembrar quando a gente está fotografando em preto e branco é que as sombras têm um impacto maior do que na foto colorida. Elas não são apenas umas regiões mais escuras de uma fotografia. Elas, na verdade, são os principais elementos da composição. E às vezes elas podem ser até o próprio assunto. Geralmente elas têm uma atração um pouco mais forte na fotografia em preto e branco do que nas cores. E a tua composição, ela pode precisar ser alterada para acomodar essas sombras. O contraste. O contraste, ele é importante na fotografia em preto e branco por causa da mensagem que ele envia. Uma foto com alto contraste, como essa foto que eu estou mostrando agora, ela transmite uma sensação de intensidade. Muitas vezes por causa das sombras escuras. E é por isso que os fotógrafos gostam de adicionar contraste para a foto preto e branco. Ela ajuda as imagens a se destacarem. Fotos de baixo contraste, elas não atraem tanta atenção. Mas elas têm uma qualidade mais suave e silenciosa, que também pode funcionar bem. A chave é que o nível de contraste de uma foto, ele precisa fazer sentido para o assunto. Algo que tu pode aprimorar, pelo menos até certo ponto na pós-produção. Tons escuros e claros. Nem todos os fotógrafos, eles usam a palavra tom da mesma maneira. Aqui, tu pode interpretar isso como o brilho da foto. E a escuridão, e os tons de cinza que eles aparecem numa imagem. O mais importante é o seguinte. Os tons da imagem, sejam eles escuros ou claros, eles devem harmonizar com o próprio objeto. Pode usá-los livremente para contar a história que tu tem em mente. E as formas? Cada foto é uma coleção de formas. Elas podem ser simples ou complexas. Quando tu remove a cor, as formas, elas ficam ainda mais importantes como parte da história que tu está contando. As formas, elas ancoram e simplificam uma fotografia. E alguns pontos turísticos famosos, eles são fotografados por milhares de pessoas a cada ano. Simplesmente porque eles têm uma montanha ou um rio com um formato agradável. E texturas? Enquanto as formas, elas criam um quadro geral, digamos assim, da imagem, a textura, ela preenche o resto. E como todos os elementos da fotografia em preto e branco, que a gente viu até agora, as texturas que tu captura tem o poder de afetar o humor e as emoções de uma foto. Pode pensar em pedras lisas, as gramas mais ásperas, ao metal polido ou uma ferrugem fosca. A textura, ela é a personalidade da imagem. E é muito complicado tirar fotos ásperas de um rio suave, por exemplo. Em grande parte por causa da textura macia que a água tem. E composição? E as melhores fotos, não só as em preto e branco, elas tendem a ter um sentido de propósito. Ou seja, é uma dica de que o fotógrafo capturou a cena de uma maneira específica e não de outra. A imagem, ela tem uma certa estrutura. Ou seja, ela tem uma composição forte. Eu já fiz outros vídeos sobre composição, que eles continuam valendo. Mas a chave nesse contexto é que os elementos da tua foto, eles vão mudar em preto e branco, em vez de colorido. E transmitir emoção? Em algum nível, a emoção, ela é a parte mais importante da fotografia. Todos os elementos que a gente discutiu até agora, eles são importantes. Principalmente porque eles são ferramentas de emoção. Eles ajudam a definir o humor e a mensagem das fotos em preto e branco. A emoção, ela não é uma coisa separada. Que tu precisa acertar para capturar boas fotos em preto e branco. Em vez disso, é a junção das ferramentas que a gente discutiu até agora. Se eles são bem usados, os outros seis elementos da fotografia em preto e branco, eles te permitem esculpir a tua mensagem de uma forma que ressoe com os espectadores e mostre a eles algo que vale a pena ver. E é claro, eu não podia deixar de colocar aqui algumas recomendações de fotógrafos que fazem o trabalho exclusivamente em preto e branco, para tu poder te inspirar um pouquinho. O primeiro deles é o nosso grande fotógrafo brasileiro, o Sebastião Salgado. Ele consegue simplesmente fotografar tudo, tudo, com maestria. E ele tem um estilo de edição em preto e branco que me agrada muito. Ansel Adams é para quem gosta de fotos de natureza. Com bastante detalhe e contraste. E tem o Michael Kenner também, que ele é um fotógrafo que trabalha com longa exposição, fotos bem contrastadas, mas ao mesmo tempo calmas. E Platon, que é um fotógrafo de retratos incrível, que tem trabalhos tanto em preto e branco, quanto em colorido. Mas para mim, o trabalho dele em preto e branco é muito singular. Ele tem um estilo só dele. E se tu quiser aprender mais sobre fotografia, eu vou deixar um link aqui na descrição com um mega bônus para quem se interessar. Comenta aqui embaixo qual tipo de vídeo que tu gostaria que eu fizesse. Não esquece de se inscrever no canal. Valeu, isso ajuda muito. Valeu para você ficar até aqui. Um grande abraço e tchau. Tchau. Tchau.